Abrujou, acabou, pra que só deseva o seu amor Eu confiei, entreguei, meu coração a você machucou Noite do meu lado, peguei, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso